Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um... O que mesmo? Ela esqueceu gente! Nós vamos fazer um requeijão! Então... Vamos lá! Vamos nessa! Música Então pessoal, a Antonella vai colocar os ingredientes no liquidificador pra bater, né filha? Sabia pessoal que minha mãe é botinha, olha o que quer ver, tem barraquinha pra mim? Ah, vocês viram a barraquinha e a cabana, né? Que eu fiz e ela gostou tanto! Hum? Né meu amor? Então gente, esse requeijão que nós vamos fazer hoje é de batata. É bem fácil, bem prático mesmo, rapidinho. E ele fica muito bom em pizza. Eu fiz pizza esses dias com ele, né filha? Fica bem cremoso. Então a Antonella vai lá começar a colocar os ingredientes. Vamos lá! Colocar a água do cozimento... Não, é a água. Não, é a água. Ai filha! Tá meio morno, só tira a mãozinha. Colocamos a água. Não, agora é o azeite. Segura! 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 Tira a mãozinha com o meu braço ou a mãozinha. Isso! Jogou tudo? Agora a batata. Eu vou colocar a batata. Isso! Aqui! Vai, vai colocando assim. O outro polvilho. O outro polvilho. O outro polvilho. Agora nós vamos bater. É. Isso. Pois é, esse. É. Agora eu me batto. Calma. Se tiver um avanço eu vou bater. Tá bom. 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 Agora bateu, né? Fala, pessoal. Agora eu já bati, acabou o sal. É. O sal, o tempero é a gosto, tá, pessoal? Eu vou pôr uma pitadinha de sal aqui. Mãe, eu sei o que ia botar, mãe. Agora põe o orégano. Uma pitadinha é tudo. Só pega com a mãozinha assim e põe. Tá. Não vai pôr tudo. É só uma pitadinha. Vai. Pode pôr mais. Vai. Pode pôr mais. Vai. Pode pôr mais um pouquinho, filha. E... Bata! De novo! Vai. 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 Vem. Vem. Pessoal, se já fazia, eu vou chocar a água Tô pronto o seu requeijão, filha? Então vamos lá, mostrar pro pessoal como que ficou essa consistência Olha isso, gente, que delícia Aí vai pra geladeira, ele vai dar mais um engrossado, fica muito bom Cuidado, filho, cuidado Fica muito bom Ai, tô lendo E você pode usar ele pra várias receitas Eu usei na pizza, vou fazer uma lasanha com ele também, fica muito bom, né filha? Ó, quer ver? Eu vou mostrar a cremosidade pra vocês, olha Olha isso Olha, gente, muito bom Beijo, aô Você tá comendo, filha? Gostoso, né? Muito bom, ó Façam, vocês vão gostar Na pizza ele meio que derrete assim, aí fica muito cremoso, muito gostoso mesmo Né filha? O que você tem que falar pro pessoal? Então Um joinha aqui embaixo E queijo pro canal E até... E até... Copopuca E oi pra você fazer seu vídeo Tchau Tchau Beijo Beijo Mua Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto